Muito bem, senhoras e senhores, vamos falar do tempo, né? Depois do vendaval do temporal que caiu aqui em Três Lagos, o tempo firmou. E na manhã desta sexta-feira, nas primeiras horas, gente, estava uma acerração, uma neblina, que meu Deus do céu, viu? Mas a previsão para esta sexta-feira é de que a temperatura volta, ó, a subir. Isso mesmo. De acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o céu estará com sol e variação de nebulosidade e não tem expectativa de chuvas. As temperaturas variam entre 19 e 30 graus, com a umidade relativa do ar estimada em 80%. Abrindo as janelas do TVC agora, olha aí a arara, seu Ricardo. Que coisa linda na Palmeira. Nosso cartão postal, a Lagoa Maior, é uma delícia. Eu convido você a fazer uma boa de uma caminhada no entorno da Lagoa Maior, ou aquela corridinha, depois saborear aquele, uma água de coco, ou seja, aproveitar o final de semana. Está aí os patos, que imagens bonitas, né? Da nossa fauna, da nossa flora sul-mato-grossense. E eu tenho que confessar que três lagoas realmente esbanja beleza no quesito fauna e flora. Olha essas imagens, para você que está me acompanhando pela Cultura FM, é a imagem do nosso cartão postal, da Lagoa Maior, das araras, dos patos, dos periquitinhos, que faz a festa lá na Lagoa Maior. Aí arara aí, ó, que coisa mais linda, né? Pessoal caminhando, fazendo a sua caminhada logo pela manhã. E o céu estava assim, na meio, né? Com essa nebulosidade, ainda tinha os resquícios daquela serração que é de manhã. Mas não temos previsão de chuva para hoje. Para hoje não temos tempo firme. E os termômetros, ó, subindo. Acontece que uma frente fria, lá no sul do país, ela vem avançando e chega no final de semana em Mato Grosso do Sul. Pode chover? É isso que nós estamos monitorando o mapa meteorológico. Então vamos saber como fica a previsão do tempo para este final de semana em Três Lagoas e as principais cidades de Mato Grosso do Sul. A nuvenzinha já diz aqui, ó. Tempo nublado. O céu vai estar parcialmente nublado, com períodos nublado, sem previsão de chuva, no sábado. Mínimas de 19, máximas de 30 graus. 30 graus é um clima gostoso. Não é aquele clima, aquele calor abusivo, mas ainda é gostoso. Brasilândia, mesma coisa. Com variações de parcialmente nublado, anublado, mínimas de 20 graus. Por lá, a mínima já é um pouco mais elevada. E a máxima, 33 graus. Em água clara, o cenário não muda. No sábado, temos a previsão de mínimas de 21 e máxima de 34 graus. Lá em água clara, lá já começa a querer ferver no sabadão, hein? Virando a página, chegamos em Aparecida do Tabuado. Por lá, tempo firme, sol brilhando. Mínimas de 22, máxima de 33. Paranaíba, mínimas de 21. Olha aqui, 34 graus em Paranaíba no sábado. Inocência, o cenário não muda. Mínimas de 22, máxima de 33. Já no domingo, a previsão aqui para Três Lagoas é de céu parcialmente nublado e tem umas chances bem remotas de chuvas. Então, a gente fica aguardando, monitorando aí a previsão do tempo para este final de semana. No sabadão, de parcialmente nublado, com períodos nublados, mas não tem previsão de chuva, tá bom? Então...